E aí gente, mais uma vez aqui na casinha do Pé da Serra, no domingo, a Leide chegou animada, ó, tá ali varrendo a casa aqui, ó, é, sempre é nóis que chega primeiro, né, depois vem os outros, vai vir os pessoal lá de casa, minha mãe e meu pai capaz de não vir não, sabe, que estão em casa lá, mais tranquilo no domingo hoje, gente, mas nós estamos aqui, como todo domingo aqui, fazendo um vídeo, mostrando um pouquinho daqui para vocês, né, acompanha nós nesse vídeo aí, se você gostar do vídeo, hein, você vai lá, se inscreve no nosso canal, passamos dos 300 mil inscritos, graças a cada um de vocês, né, estou almejando a chegar aos 500 mil inscritos, para nós fazer um festão aqui, se Deus quiser, hein, vocês sabem que aqui na casinha da Serra sai muita coisa boa, né, então, quando tiver uns 500 mil inscritos, nós vamos fazer aquele festão prometido que nós falamos, hein, tá bom, gente? Acompanha nós aí, hein, o nosso pé de pé, quando nós chegamos aqui é desse jeito, ó, muita folha para todo lado, a Leite já começou a varrer ali, ó, eu vou tirar, fazer uns gravetos, eu tenho umas tolinhas ali, ó, de seto, vocês sabem como é o acendo fogo aqui, ó, para nós sentir facinho, né, mas nós tivemos uma surpresa com o pé de pé, né, Leite? Tá lindo, gente, vem cá para você ver, ó, ele já deu flor, eu pensei que estava sem nada, né, é, nós pensamos assim, chegar aqui, acabou tudo, mas olha como está de botão para flor nova, ó, agora que vem a carga boa agora, Leite, Aham, olha lá, ali, ó, nossa, mas está abrindo aqui, ó, está a coisa mais linda, gente, olha só, a lindeza que está aí, só, ó, Leite, da outra vez ele deu flor, eu lembro que ele deu flor três vezes, sabe? Pois é, então é isso mesmo, aham, já deu a primeira, né, é engraçado que ela sai rosinha, depois fica no branco, né, ele já deu a primeira vez, né, Leite? Aham, e agora a segunda vez, é dessa vez que vai sair mesmo, está prometendo dessa vez, muita flor mesmo, é uma flor muito bonita, quero ver se eu planto mais, mais por aqui afora, O pé de jaca que eu plantei da última vez, ó, está pegadinho, eu vou ter que tomar cuidado com ele, é com formiga, sabe? Ali já está saindo folhinha nova, ó, esse aqui é um pé de jaca, jaca mole, ó, eu plantei logo duas, né, que eu plantei em uma lata, aí tirei da lata e plantei aqui, ó, duas, né, porque vai que formiga corta, né, Com as bichas aqui é danada, gente, é as corta mesmo, aí nós vamos, e hoje nosso plano, sempre nós estamos mexendo em alguma coisa aqui, é transplantar esse canteiro de cebola, A cebola está feio, né, está feio, é, o canteiro de cebola, gente, a gente tem que ver quanto replantar ele, né, porque vai ficando velho, está vendo? Elas não dão aquela cebola bonitona, e a abóbora tomou ele, é com buquinha, Leite, isso aí, é com buquinha, Essa parte que está vindo para cá de com buquinha, eu vou cortar, só deixar aquela de lá, sabe? Que eu já colhi aqui, um a seis, mais ou menos, aqui, A gente sempre tem que estar replantando o canteiro de cebola, até de outras coisas também, né, couve, A gente pega mudinha e planta novos, então nós vamos, nós vamos... Verdura, meu pai sempre tinha horta, né, em casa, quando a gente era novo, Então eu sempre gostava de ajudar ele, ele sempre replantava a cebola, replantava a couve, A gente sempre tinha couve, alface e cebola, toda casa que a gente morava que tivesse quintal, Se não tivesse quintal, minha mãe plantava a cebola no vaso também, né? Olha o tanto de folha que dá, ó, isso aqui é folha ainda das últimas folhas, Ainda tem um pouquinho lá ainda, ó, para cair ainda, naquele cantinho, viu? É, aqui, e tem um pouquinho de flor, né, as flores... Aham, secou da outra vez, né? Aham, aqui as flores que estavam caídas, assim. Se nós pudéssemos, nós morávamos aqui na casinha do pé da serra, mas nós moramos lá na rua, Então nós só estamos vindo mais final de semana, né, muitos serviços que eu estou tendo, Só vem a tarde aqui para poder aguar, Mas uma hora eu creio que vai sobrar tempo assim, nós passar umas férias aqui, né, Leide? É, acordar com o cantar dos pássaros, Nosso pé de pé é muito bom, a roça é bom demais. Agora eu vou fazer umas torinhas ali, ó, fazer uns gravetos, Para mim poder acender o vermelhão ali, para nós já cozinhando o feijão, ó. Dando limpeza no fogão, ó. Estava cheio de cinza, mostrar ali, deu meio balde de cinza. E a Leide, que é a cinza assim, ali os gravetinhos que eu falei, ó. Cortei assim, você pega fogo rapidinho. Aqui, ó. Deu meio balde de cinza, ó. Ela vai usar isso aqui para poder colocar no... As plantas, né? Essas revigoras aqui. Muito feia nossas plantas. A formiga veio arrasou com tudo. Vamos acender esse fogo aí. A Leide já está preparando o almoço ali. Vamos ver qual vai ser o cardápio de hoje aqui. Eu joguei uma gordura aqui em cima da chapa, gente. Para poder... Ali, ó. Para queimando. Eles falam que a chapa não racha, né? Fica feio assim, ó. Mas não racha, né? Óleo usado. Ô, Leide, isso aqui é para os meninos ou para nós? Isso aí é. Eu gosto de comer levado, eu vou fazer para vocês. Aqui, ó. Frango. É que eles... A Sara gosta muito, ele faz para levar ele, Matheus. Falei que a Sara gosta demais desse tipo de frango, né, Leide? É, frango... Molho de frango, né? Molho de frango. Peio de frango desfiado, né? É, peio de frango desfiado. Esse é o palmito? Esse aqui é o palmito que a Tia Penha, né? Nos trouxe. Uhum. A Tia Penha veio aí, você já viu o vídeo, com o tio Fil, né? É, meus parentes lá do Espírito Santo. Parentes do Ronaldo de Pancas, ó. Aí eles trouxeram o palmito. Eu já fiz lá em casa, né? Mandei aqui a fotinha para ela. E agora eu vou fazer aqui. Esse é palmito, é palmito doce. Ela trouxe margoso também. E outra nós vamos fazer, né? E nós congelamos, né? Porque a gente congela. Uhum. Aí nós vamos fazer com peixe aqui, né? Uhum. Fazer peixe. Aí, o nosso almoço vai ser esse aí, ó. Peixe. Vamos fazer uma polentinha para comer com peixe. Vamos fazer uma polenta, um angu, né, Leide? É, mano. Com fubá de mui, né? O meu é, é. Mas o meu é uma polentinha mesmo, que eu ponho tempero, né? A Leide coloca tempero. Aqui em Minas é assim, ó. Lá no Espírito Santo, né? Não sei aqui. Lá no Espírito Santo, quando nós colocavamos tempero, era polenta. E quando não tinha tempero nenhum, era angu, né, Leide? Uhum. Angu com água. Só água e fubá. Aí, eu comprei esse fubazinho aqui, que é de moinho, tá vendo? Fubá de moinho. Fubá de moinho, ó. Olha lá. Fubá de Minas, ó. Olha só. Verdadeiro fubá de Minas, aí, ó. Fubá de moinho. Moinho d'água. Fubá de Minas. Dá um angu muito saboroso, sabe? Que esses fubá aí é tudo escolhido. Milho assim, sabe? Não é esse milho transgênico. Então, é coisa boa mesmo. E o tempo aqui hoje, hein, tá nublado. Tempo assim, nublado. Tão esperando a chuva, né? Se Deus quiser, qualquer hora dessa, ela vai vir. Porque não tem chovido por aqui ainda. Aí, ó. Tem gente ali, falou assim, que é pra me rebocar aquilo ali, ó. Agora eu vou rebocar mesmo, né? Essa coisa aí. É. Falou assim, ô, Renato, você rebocou a cozinha? Você rebocou tudo? Reboca essa... Essa... Área aí, onde tem a fornalha aí, ó. Fica bom. E a pessoa não tá errada, não. Fica bom mesmo. Qualquer hora dessa, então, nós vamos seguir o seu conselho que você falou com nós aí, ó. Qualquer coisa que vocês vêm aqui que nós pode melhorar, gente, vocês falam pra nós aí, ó. Dá dica que a gente vê os caras. É. Dá dica pra nós aí. Um pouco é tempo, mas devagar nós vamos fazendo. Se Deus quiser, primeiramente. Vamos ter que rebocar mesmo. Já pensou rebocar de nós pintar de amarelinho? Fica muito bonito, né, Leite? Aham. Já pintou aqui. Que aqui na nossa área aqui já tá precisando de uma mão de tinta já, ó. É, já tá... Qualquer hora dessa, ó, a água escorre, ó. Tá precisando de uma mão de tinta no fogão, ó, na beirada do fogão ali, ó, que escorre assim gordura, ó. Então, na hora dessa, nós já vamos reformar. Tem quanto tempo fez isso aqui, Leite? Foi naquela época que a chuvarada que tava dando. Deve ter um ano já, né? Um ano, porque nós não estamos em outubro, né? Uhum. Ele tá fazendo aniversário já aqui. Novembro, aí você tá fazendo fogão, né? Acho que em novembro, porque a gente veio e começou a vir aqui em junho. Aí você fez ele pro novembro, então... Quase um ano já, né? Eu acho que tá quase... Se não tiver um ano, tá quase fazendo. Então a casinha do Pedacé já vai completar um ano? Já completou, aí em junho... Já completou? A gente começou a vir, nós vindo fogão azul verde ali, ó. Nós não fizemos aniversário, hein, da casinha do Pedacé, hein? Eu não fiz, não. Tem muita gente falando que vai vir aqui, Leite, na casinha do Pedacé, a qualquer hora dessa, né? Pois é, ué, que beleza. Vocês comunicam com nós, porque às vezes nós viajamos alguma hora assim. É, tem fim de semana que a gente sai, né? Aí vocês comunicam com nós, falam, Ronaldo, vai ser o tal tempo assim que eu quero... E o ganhador, né, gente? Tem pessoas que perguntam se já fez a rifa. Já fez a rifa. O ganhador é Roberto, né? É. Só que ele, a disponibilidade dele é mais no fim do ano, né? Então ele não pode vir agora, não. Aí ele vai vir no final do ano. Foi sorteado já, né? Vocês sabem aí. E o ganhador, Leite, ele tem parente ali no Santo Antônio e no São João, pertinho de nós aqui. Pois é, ué, tá vendo que beleza? Pra ele foi bom demais, ó, né? Porque aí ele vem e vai, aproveita e vai na família dele, né? Vem aqui e na família dele. Aí vocês vão ver o dia a dia dele com nós aqui. Aí ele vai aproveitar mais a folga ou férias, não sei, né? Uhum. Ele vai ter. Lá de São Paulo. Quero mandar um abraço aqui, lembrando aqui da Maria Elidia, minha amiga, aquela que já veio aqui. Um abraço pra você, pra Elidia Barbosa, que é irmã da Maria. Deus abençoe vocês aí. A Nanuzia, todos vocês. Nós são assim, gente. Nós tem tanto pedido de abraço, mas muito, mas muito mesmo. E a gente não lembra certo assim, sabe? Mas é... Vocês sabem que a gente agradece muito a todos vocês aí que assistem os nossos vídeos. Principalmente o vídeo aí no domingo, né? Muita gente tira foto, manda pra nós, almoçando junto com nós aí, ó. Na casinha do pé da serra, né? O vídeo nosso aí no meio-dia. Agradecemos o carinho de todos vocês. Vocês que estão sempre ali, né? Valdir, né? Sempre eu vejo comentário no seu e no web. Marli Pinheiro, sempre vejo. Tá sempre junto. A minha irmã, Vânia. Marlene Melo. Marlene Melo. A minha irmã também, gente. Todo dia nas estreias do vídeo, ela tá lá junto. Minha irmã Vânia, Rebeca. Deus abençoe vocês aí. São muitos comentários. Graças a Deus. Eu quero mandar um abraço também pra irmã Neide aqui, pertinho de nós, que tá lá. Ela fez uma cirurgia e tá lá. Só de repouso e ir assistindo os vídeos, né? Meu pai foi lá visitar ela, meu pai e minha mãe. E aí chegaram lá, eles colocam a prelice e vai indo. De um vídeo vai indo pro outro. A irmã Neide lá, o irmão Antônio e Sabino. Antônio e a Liliane. A Diane. A Diane, Liliane. Um grande abraço pra vocês aí, ó. Ó, Corrego do Sabino, né? A gente já fez muito vídeo ali no Corrego do Sabino. Pessoal muito bom. Pessoal que... Nogueira e Sabino. Foi um dos primeiros lugares que nós fizemos vídeo, né? Que ajudou nós. O Itamar ali, ó. A Esté. O Irmão Evaldo. O Irmão Evaldo. É ali, foi um... A Dona Maria ali, mas o Seu Antônio, né? Sem ser a Dona Maria e o Seu Antônio aqui. Os vizinhos lá do Seu... Vizinhos ali do Irmão Evaldo. Do Irmão Evaldo. Porque aqui também na casinha do Pé-de-Serra aqui é a da Dona Maria e o Seu Antônio, né? A Dona Maria e o Seu Antônio Nogueira lá, ó. É, nós fizemos um vídeo lá, muito visualizado. Aqueles vídeos do começo, né? É. A Dira, né, Leide? Três anos atrás, a Dira. A Dira que sempre abriu as portas da casa lá. A Dona Custódia. Lá no Seu Aurélio também. A família ali, ó. A família do Abelha, né? O Abelha, o Zé Merique. Foi os primeiros vídeos que nós fizemos ali. Seu Raimundo Firmino. O Seu Orlindo Firmino. O Marcos Campos. Seu Orlando. É, o Seu Marcos Campos ali. Todos os vídeos da primeira remessa, né? Quando a gente tinha aquele pouquinho de inscrito. Mão Paulinho que arranjava os vídeos, né, Leide? É, Mão Paulinho e a irmã Janaína. Eles têm até um canal. Não estão gravando mais, mas o menininho deles é... Ele ficou empolgado, né? E fez um canal. E ele falava bonitinho, igual a gente grande, né? Porque, gente, é o seguinte. É, é... Explicar um pouco pra vocês aqui. Quando a gente começa um canal assim, né? Ninguém conhece. Aí a gente chega na casa da pessoa assim, ó. Ah, você deixa nós fazer um vídeo? Explica pra pessoa. Aí a pessoa fala assim. Uma das principais respostas que a gente recebe. Ah, mas não tem nada de bonito aqui pra mostrar. Aí a gente fala, não. Seu sítio é muito bonito. Nós gostamos de mostrar a simplicidade das coisas aqui. A história de vida também, né? A história. Aí muita gente fala assim, Leide. Ó, você pode mostrar, mas não quero falar nada não, sabe? Aí daqui a pouco a pessoa já começa a falar. Então a gente fica muito agradecido, né? Igual quando nós saímos daqui. O Hebe marcou pela internet, sim. Viu no Instagram, viu coicinho? Nós fomos ali pra Pedra Azul. Nós fomos ali pra Afonso Cláudio. O irmão Dário ali andou com nós pra todo lado ali. O irmão Dário, né? Sempre recebe vocês. Recebendo nós lá, nós ficamos lá na casa do irmão Dário lá. Mãe Maria, um abraço pra Daiane. O Emílio, o Marcos Davi. Todos vocês de Afonso Cláudio. A Daiane ali, ó. Sempre nos recebe bem ali. Pessoal muito bom. E leva a gente nos conhecidos, né? Pra fazer vídeo. Aí hoje a gente tem um conhecimento muito grande ali na região. Mas graças a eles, né? Os primeiros ali também na Morangos Ronque ali, ó. Fim da Picarda, pousada Fim da Picarda. A pousada Quaresmeiras, né? Que as pessoas que a gente chega assim com a cara e a coragem pede, né? Aí a pessoa deixa a gente fazer. E a pessoa deixa, né? Muito grata. A gente fica muito agradecido, né? Depois que vai crescendo. Você tem vídeo aí, lugar bacana, né, Ronaldo? Ou lugar de história também. Ou você tem uma pousada, uma coisa bacana aí também. É, até o Fazenda Bojardim da Quitéria. Fazenda Bojardim ali, ó. Corredeiro dos Primitivos da Paula. Corredeiro dos Primitivos é um lugar lindo. Uma hora sem voltar lá, né, Ronaldo? Nós vamos lá qualquer dia desse de novo. A Paula lá, a gente foi muito bem recebido. Muito bacana. Fazer um piquenique uma hora dessa lá. E é tempo, né, Leide? Todo mundo fala com nós assim, ó. Nós vamos fazer um vídeo daqui a... Aí a pessoa fala assim, ó, Ronaldo, quando você quiser, você vem aqui, mas a família, você pode ficar aqui. É igual lá em Pancas, o pessoal lá da... Lagoa da Prata, né? Da Lagoa da Prata, restaurante lá, Lagoa da Prata, lá, ó. É, falou pra gente que dia quiser ficar lá, a gente pode ir, mas a gente quase não tem tempo, né, Leide? É, porque é trabalhando durante a semana. Mas vocês esperam a nós, hein? Espera, e esse ano não teve muito feriado. É, quando a Leide entrar de férias, tá aí pra... Talvez um dia tira as férias prêmio dela, nós vamos fazer uma turnê, né, Leide? É isso aí. Sair ficando essas pousadas, tudo. Vamos aproveitar, gente. E outra coisa, Leide, é muita gente que... Igual aqui, a gente tá com o coração aberto aqui, com a casa aberta, casinha no pé da serra aqui, aberta pra qualquer um que quiser vir visitar, né? Aham. Igual a gente falando assim. Mas em compensação também, gente, é... A gente recebe muito convite também. Pessoas falando assim, Ronaldo, vem aqui, dia que você quiser vir. É igual o pessoal lá de Céu Azul, no Paraná, pediu. Falou assim, Ronaldo, dia que você quiser vir aqui no Paraná. É, o convite eu lembrei até daquele clube que a gente foi, né? Que eles nos convidaram, deu entrada pra nós tudo. É, o Minas Beach. Minas Beach, aham. É um clube aqui, aquático. É muito legal lá, gente, quem mora por aqui, é um clube aquático, assim, muito gostoso. E a gente foi lá no mês de janeiro, né? Uhum. E foi muito legal. A gente nos divertiu, nós nos divertimos muito. É, você que é de outra região aí, você coloca aí na internet assim, ó, Parque Aquático Minas Beach. Minas Beach. Aí você vai ver, gente, é bom demais. É um lugar pra você vir de manhã e ir embora de noite, ficar o dia todo. Tem restaurante, tem sorveteria, tem tudo. É falar com os irmãos ali, lá da igreja, uns que tem criança, né? Uhum. Às vezes a gente combina nessas férias de ir lá com eles um dia. Irmã Janaína, mais irmão Paulinho, que é pequeno, o Agne Aline, que gosta também. Ô, Leite, e do Rio Grande do Sul, do Nordeste, afora aí, ó, do Goiás, a pessoa me chama direto. Vem, Ronaldo, fazer vídeo. Um grande abraço pro Simon também, que esteve aqui, né, Leite? É, um abraço também, Júnior, Adriana, Natuzinho. Qualquer hora dessa, nós vamos no Nordeste. Só tô esperando refrescar, hein? Rondônia, igual o Hebe teve. É, o Hebe teve em Rondônia. É muita gente chamando nós. Jair, meu primo Jair, né? O meu primo, ele é... Ele é meu primo primeiro, mas é da idade do Hebe, né? Então, os dois são muito amigos, né? O Hebe foi lá, teve com o Jair. O Jair já casou. E tem um filhinho, o Nicolas. Um beijo pra todos vocês aí. Nós somos de sair pouco, mas qualquer hora dessa, nós vamos aí. Se Deus quiser. A amizade mantida no coração. O Luiz vai vir aqui, Leite. Luiz e a tia Marluz, tá pra vir aqui. Ah, tá pra vir, aham. A Life também tá falando de vir, né? Ela tinha falado que ia vir em outubro, mas agora já chegou outubro, vamos ver se ela vai vir mesmo. É. Mas é porque ela tá mexendo com a aposentadoria da escola, né? Quando sair, aí ela fica... Grande abraço também aí ao pessoal de Águia Branca, terra natal do Mineiro, Capixá, Águia Branca. É, o pessoal de Águia Branca... Assiste muito nossos vídeos aí, ó. Um povo muito bacana de lá, um abraço pra todos vocês. Qualquer dia desses nós estamos aí. Vila Verde, o Edésio lá de São Francisco, né? É, um abraço muito, Edésio, todos vocês, Dona Sofia. O dia que eu for, gente, sair assim... E o Ronaldo ainda não conhece o Edésio pessoalmente, né? Conheço, não. E o Edésio, ele começou a acompanhar o canal do Ronaldo. Aí a gente foi lá, nem conhecia, nem sabia. Num... Na vigília, né? Uhum. A gente foi na vigília lá no Barro São Francisco, num sítio. E ele mora em cima do sítio. Aí ele viu, eu postando no Instagram, que tava, né? Viu que era o sítio, ele começou a observar e vigiar. Aí depois conseguiu ter contato com ele. Começou a filmar lá de fora do sítio. E ele estava com vergonha de chegar lá, né? Mas agora ficou amigo da minha família toda, lá do Flávio, porque meu irmão bora lá. Rebeca, minha irmã. Então, é... Eles... O Estevam, meu sobrinho que tem o canal. Então, o Estevam filma lá. Ele sempre vai lá na banca de verdura da Rebeca. E eles batem muito papo com o Flávio. Um dia ela falou comigo... Quando eu conheci ela, ela falou que eu tinha visto o Flávio no supermercado. Uhum. E reconheceu, ficou com vontade de conversar, mas agora já são grandes amigos lá, gente. Do Flávio e da Rebeca, meus irmãos lá, debaixo de São Francisco. Porque a Rebeca mora na roça, mas ela vai na rua terça e sexta, né? Que eles têm um ponto de venda de verduras, né? Já tem muitos anos. Mais de 20 anos já, né? Uhum. E outra coisa, ó. Teve uma pessoa que falou comigo, com a mãe dele. Falou assim... Ô, Ronaldo, minha mãe falou que é doido pra ir aí, mas você fala que os inscritos... Gente, não tem nada a ver, sabe? Quem quiser vir, vem. É a forma de falar, né? É, a forma de falar. Nós falamos os inscritos que quiser vir aqui, mas você pode ser inscrito, você pode não ser. Se você vem aqui é porque você assistiu o canal Mineiro Capixaba, né? Porque como é que você vai saber que tem o canal Mineiro Capixaba se você nunca viu? E outra coisa eu quero falar com vocês. Talvez você fique preocupado, assim... Ô, gente, eu quero ir lá. Talvez eu não posso levar nada pra ajudar, assim. Você despreocupa. Na minha casa sempre foi assim. Na casa do meu pai, você pode vir. O lema aqui é assim, ó. Onde come um, come dois, três. É. Na casa do pastor Duval é tudo do mesmo jeito. Uma família assim, né? Você pode se preocupar. Se você quiser trazer uma lembrança, você traz. Se você não quiser trazer nada, você não precisa trazer nada. Você pode vir. Só seu companheirismo com a gente aqui já é um grande prazer, né? Você sabe que as portas aqui estarão sempre abertas. Você pode ser o cara mais rico do mundo e você pode ser o que não tem nenhum real no bolso, né? Só o dia da passagem pra vir aqui. Mas será bem recebido igual qualquer um. Nós somos desse jeito aqui, né? O prazer nosso é... É receber. A Leide, na casa dela, em Barra de São Francisco, quando o pastor Duval morava lá, parecia a festa. Quando eu conheci a Leide, comecei a namorar, você chegava na casa da Leide, tinha cinco, seis pessoas, dez pessoas. Na casa do meu pai, morava lá em Águia Branca, era do mesmo jeito. O primeiro café que a minha mãe fazia era os gari, os varredores de rua. Inclusive, o pessoal do Bibio, né, Leide? Lá, a Lendaura que morreu, era o pessoal que varria a rua. Varria a rua, eles iam tomar café lá na casa. Nós falávamos Valdeci da Rosalina. E já chegava seis horas lá na casa do irmão Malixo e tomava café. Era casado com a Cida da Rosalina. Sempre tomava café lá, junto com nós lá. E nós morávamos em frente ao Banco Baneste. Naquela época não tinha banheiro nos bancos, não tinha nada. Essa pessoa vinha pra rua, passava a peste, não tinha nem ir. Porque lá no Espírito Santo é igual a Minas, não. Aqui em Minas, toda cidade que você vai, tem banheiro público. Banheiro que se toma conta, assim, fica lá pra você ir lá. Lá naquela região nossa, lá não tinha, não, sabe? Não tinha, não, né? Só o lugar que tinha rodoviário. E mesmo assim, você tinha que pagar. Aí, lá em casa, é onde recebia as pessoas. Pra fazer a necessidade. O Ronaldo, eu lembro também, dia de eleição, né? Aí, aproximando que o pessoal... A sua mãe fazia um monte de comida e depois... Sua mãe morava na roça e nós dois morávamos na rua também. Eu fazia com esse panelão. Porque vinha muita gente da roça. Pra votar, né? Sem conexão com candidato nenhum, né? A gente fazia almoço. Não era candidato que dava uma boa pra nós fazer, não. Não era só a gente fazia porque, às vezes, hoje em dia, as coisas estão mais fáceis, né? As pessoas vêm na rua, fazem um lanche. Mas, antigamente, às vezes, a pessoa vinha na rua sem dinheiro. Então, às vezes, chegava lá e eu falava que ia almoçar, vou almoçar, ia lá um pouquinho pra ir no banheiro. A nossa casa ficava entrando e saindo. Tanto a da sua mãe como a nossa, né? E depois ficou a nossa porque a sua mãe mudou, né? Pra roça. Entrando e saindo, gente, toda hora. É porque eu falo, né? Eu costumo falar. Hoje, as coisas estão fáceis. Está fáceis. Mas, antigamente, as coisas eram tão difíceis, né? Naquela época, as nossas crianças eram pequenas, né? E nós moramos um ano lá no assentamento. Dois anos. Aí, quando vinha a eleição, depois que nós voltamos pra rua, aí... Aquele pessoal da roça vinha tudo. A gente ia lá, almoçava. Eu lembro que eu fiz, assim, um feijão tropeiro, um arroz, alguma coisa, né? Que todo mundo chega e pode ir comendo, faz um panelão. Lá em casa dormia muita gente, Lê, pra pegar o carro de manhã. Você lembra? Aham. Dormia, assim, na prefeitura pra pegar o carro de manhã. É, pra pegar na prefeitura, né? O pessoal vinha, dormia lá em casa. Então, aqui na casinha da Serra, nós continuamos do mesmo jeito. Você quer vir, você pode vir, despreocupado. Porque não é uma coisa, assim, que a gente... Nós não cobra, nós não... Sim, por causa do canal. É uma coisa que a gente já... Que era já a nossa vivência, né? Então, vamos mostrando aí. Daqui a pouco a almoção tá pronta. Daqui a pouco nós vamos mudar aquela cebola ali. Pega o alho do solador pra me soltar esse alho. E vão conversando aí, nós aí. E a Leide agora tá fritando aqui, ó. Passou um fubá no peixe. E olha o que tá saindo aqui, ó. Uma rosinha aqui, um peixe. E o Hebe chegou aqui, ó. Aqui, ó, quem que já tá aí, gente, ó. Ó, o palmito, né, Leide? Palmito, aqui eu separei um pouquinho de frango. Se vocês quiserem comer, né? Que eu guardei o outro. Um abraço dá pra palmitar, ô, no Espírito Santo, hein? Aí, ó. A terra do palmito. Palmitar, no Espírito Santo. É. Ô, Hebe, eu quero mandar um grande abraço aqui, ó. Você não conhece. Nós conhecemos só do vídeo, assim, ó. Fala comigo. O Arnaldo, lá de Tucunduva. Ele tem um rancho missioneiro lá. No sul, né? Esse que você viu aí, né? No sul. E ele falou assim, ó. Rio Grande do Sul. Ronaldo, você vai vir aqui um dia. E o cara faz show lá na terra dele, ó. Mano Lima, Baitaca. Tá doido. Aqui é o pessoal da tradição, lá, né? Nós vamos lá no sul. E quando a gente for no sul, a gente vai passar em vários lugares. E os inscritos de lá, nós vamos encontrar com vocês tudo aí, hein? Né, pai? Aí, ó. Se Deus quiser, sinceramente. Nós vamos marcar de ir nos inscritos, ir nos sites aí no sul. Vamos fazer uma rota aí do Rio Grande do Sul pra sair no YouTube aí. Que o Hebe já ficou lá, Arnaldo. É lá em... Santa Cruz do Sul. Santa Cruz do Sul. É. Muito bom lá. É um estado maravilhoso, né? A gente tem que mostrar agora no YouTube. Que a gente não tem nenhum vídeo de lá, né, pai? Tem, não. Na época que nós íamos lá, nós não tínhamos canal, né, Hebe? Não, não tinha, não. Mas é muito bom. Lugar bom demais. E diz o Arnaldo, Hebe, que ele tem parente de São Paulo. O dia que vem de São Paulo, ele vai vir aqui na casinha do pé da serra. Parte pra cá, ué. Aí. Bom demais da conta. Ele tem que vir pra cá. Vem pra cá pra gente poder fazer um franguinho com quiaba aqui. Nós vamos lá comer a costela gaúcha, né, pai? Com bastante graxa. Aí. Aí. Eu me quireixo com o Ibaguá, o rã do sistema antigo. Aí, ó. É bom demais. Ô, 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 Arnaldo. Esse aí, ó, é chucro e bagual, hein? Ele parece até um gaúcho, não parece, Hebe, ó? Só falta vestir a roupa do gaúcho. Nessa aqui, ó. Essa camiseta é gaúcha. É gaúcha? É de time de futebol, mas é lá o meu primo Samuel, lá de Santa Cruz do Sul, que me deu, ó. Aí, ó. De lá. Lá de Santa Cruz. Aí, Arnaldo. Arnaldo é a esposa aí, ó. Pessoal que gosta do Rio Grande do Sul mesmo. Além de eu nem ver eu perguntar nada dela, não. Porque se ela começar a falar da sobrinha dela lá, gosta demais lá. Valeu, gente. Grande abraço pra você aí, Arnaldo. Então, fica com Deus, meu amigo. Aí, do rancho missioneiro aí, ó. Tucunduva, Rio Grande do Sul. Oi, gente. Também, ó. Um abraço aí pra Val Camilo e o esposo dela, né? Que é o Giovanni Gonçalves, né? Falou que não perde um vídeo nosso. Muito obrigado, Val. Grande abraço pra você aí. Tudo de bom aí, hein? Valeu? É o Rafael também, do Rio de Janeiro. Rafael, que assiste também nossos vídeos aí, ó. O José Augusto. Um grande abraço pra você, José Augusto. Obrigadão por assistir nossos vídeos, hein? A Fabiana também, ó. Fabiana Gomes, né? Ela compartilha os nossos vídeos lá com todos os parentes dela lá, os vizinhos lá. Obrigadão, Fabiana. E ela também falou assim, Ronaldo, manda um alô lá pro pessoal. Canal Família da Montanha. Esse canal, gente, é um pessoal que mora na roça lá. Eles tiveram uma chuvarada lá o ano passado. Correu uma barreira lá. Então, teve um estrago muito grande com eles lá. Aí, eles recuperaram, né? Deus abençoou. Mas, se vocês puderem, dão ajuda lá. Vê o canal deles lá. É o canal Família na Montanha. Grande abraço pra vocês aí. Tá bom, gente? É a Família na Montanha porque é o Espírito Santo, né? É. É o Pastor Lopes também, ó. Representando aí o pessoal dos Estados Unidos. Nós temos muito inscrito aí. É a Nelly, ó. A família dela lá, né? É o Pastor Lopes aí. Ele é de Valadares, o Pastor Lopes, né? Falou, o dia que vir no Brasil vai dar uma passadinha aqui na casinha do Pé da Serra. Grande abraço pra você aí, ó, dos Estados Unidos. Muitos mineiros, né? Pessoal do Brasil inteiro aí nos Estados Unidos, né? Ganhando a vida aí, ó. Que Deus possa abençoar cada um de vocês aí no trabalho aí, né? E pra matar a saudade do Brasil, né? Assiste Casinha no Pé da Serra. Mineiro Capixaba aí, ó. Ô, Leide, é muita gente dos Estados Unidos, Leide. É muita gente, né? Que assiste nós lá, ó. Muita gente mesmo. Graças a Deus, né? Portugal, Espanha, Japão. Todo mundo assiste o canal Mineiro Capixaba. Brigadão vocês, gente. E aí, vai sair o angu agora, olha lá. Partiu pra fazer o angu. Não, o angu eu já fiz. Ah, já fez? Ah, vai passar o peixe. Peixe, aham. Eu gostei de pôr essa colinha, mas hoje nem deu pra ver não. Ali de pano assim, ó, com fubá. Com fubá pra não agarrar. Ô, gente, eu lembro quando eu era menino. Era lambari. Nós pescavamos tanto lambari. Hoje eu tô quase virando ele ali. No Rio São José, lá águia branca. Aí minha mãe passava no fubá assim e fritava. Nossa, nós comíamos demais da conta. Ô, gente, vocês sabem quando a Lady vem pra cá, né? É o almoço, é cuidando das plantas. Aí ela falou assim, Ronaldo, vai lá enquanto tem tempo. Filma às 11 horas, né? Porque é uma flor, gente, que ela fecha. Ela abre assim, daqui a pouco ela fecha. Às nossas 11 horas. Olha, no último vídeo que eu fiz aqui, eu mostrei pra vocês. Ela não tava bonita assim não, mas cheia de flor assim não. Olha o tanto de flor que já saiu. Por isso que nós temos aquela música, ó. Casinha no pé da serra, com flores pela janela. A arte da simplicidade. Nós fizemos aqui a jardineira aqui, ali, com os pés, né? Vocês lembram que a gente segue o nosso canal aí, deu dos primeiros vídeos. Nós fizemos isso aí, ó. Essa casinha aqui foi o meu irmão que me deu, ó. Faleceu, ó. Rogério, ali, ó. Ele que me deu essa casinha aí de passarinho, ó. Então, nossas plantas estão aqui, ó. Aqui, mais, mais, ó. À 11 horas. Então, tá bonita. Daqui a pouco ela fecha. Como é que pode, né? É Deus mesmo, né? Olha como tá bonita, ó. Eu falando nas casinhas, ali, o nosso pé de... Esse negócio aqui é o... Como é que chama, gente? É o jacarandar, ó. Jacarandar roxo. Tá lindo ainda. Nós falando em casinha aqui, ó. Aqui, ó. A garrincha faz nem dentro dessa casinha aqui, ó. Isso aqui foi o que fiz. Você deve ter uns 20 anos, essas casinhas aqui, ó. Que foi feito. Foi eu que fiz na época, ó. Essa aqui também, ó. Isso aqui é da época da... Da revista. Faça... Faça e venda. Faça você mesmo, ó. Tinha uma revista que era... De artesanato, né? Aí, ó. A outra aqui, ó. Tudo fui eu que fiz essas casinhas. Eu era artista de primeira, gente. Gente, agora aquilo ali, vai... Eu vou ter que vir aqui gravar pra mostrar pra vocês. Que isso aí... Esse pé de pé vai... Vai sair bonito demais. Vou jogar uma água nele lá agora, ó. Deixar correr uma água, bastante água ali, que vai ajudar pra abrir essas flores. Parece que de manhã, quando eu cheguei, ele já deu uma abertura assim, ó. Tá lindo. Nossa, o pé de pé. Tem uma música, né? Que fala do pé do pé, ó. E nós temos aqui na nossa casa aqui, ó. Graças a Deus. Tá lindo, lindo mesmo. Tem uma escrita nossa lá do Céu Azul Paraná. A Lúcia Rêmel. Ela mandou vídeo de lá da casa dela, né? Mas a casa dela ali tem tanta coisa assim, antiga assim, sabe? Panela. Aquele paneleiro grande assim, ó. É, é... É balança antiga. Um abraço pra você, Lúcia. E as flores? Ela usou um berço. É? Era um berço assim. Ela tirou uma parte do berço aí e fez tudo de flor. Fez tudo de flor. Que legal, né? Era uma cama assim. Aquela cabeceira igual tem um que eu quero fazer no banco, né? Ela fez. E convidou nós, hein? A Lúcia Rêmel, hein? E nós vamos aí, Lúcia. Ali, ó. Ó, Lúcia, essa aqui é a cachorra, a Laila, ó. Do nosso vizinho que fica aqui, ó. Ela falou que a cachorra dela morreu, Lê. É, outra. A outra cachorra rasgou a barriga dela, sabe? Gastaram dinheiro, levaram veterinário, mas não escapou não, né? Que dó, né? É ruim é isso que a gente tem... A gente pega amor, né? A gente já sofreu muito com bichinhos, porque... Os meninos sofriam quando os cachorrinhos morriam. Gato, né? Gato. Primeiro quando eles eram pequenos, mais eram cachorros. Depois eles foram ficando grandes, ficando doidos com gatos. Porque começou a desanimar os cachorrinhos. Porque sempre uma hora morriam de uma coisa, de outra, né? Uhum. E eles ficavam muito chateados, chorando. Aí, Lúcia, aqui é a nossa... Aí depois foi gatinho. Dizeram que vai vir aqui, Leite, ó. Eles têm parente lá em Coroaci, sabe? Para ela de Coroaci. Pois é. Vim Rolândia. Estou aqui fazendo um feijãozinho com alho, ó. Agora passa aqui para almoçar com nós. Diga, Cervina. Vamos aguardar, hein? Se Deus quiser. Tá bom, Lúcia? Lúcia Rêmio, lá de... Bananinha frita, oxigênio... Céu Azul, Paraná. Um grande abraço aí para a família toda, aí, ó. Oi, gente. Agora ficou pronto aqui, ó. A nossa... A nossa comida de domingo aqui, ó. Só a família Mineiro Capixaba aqui hoje, ó. Não vê o papai, não vê a mamãe. Nem o pessoal dali lá do Porto do Val. Só tá nós aqui, ó. O gozinho tá bonito, hein? Ali, ó. Chegou a Sara, Matheus... José Nivaldo, um grande abraço para você aí. Belo Horizonte. Trabalha no frigorífico Beraba. Acabou de ligar para nós aqui, ó. Então vamos agradecer isso aí para nós poder degustar, né? Quem vai agradecer, Leite? A Sara vai agradecer para nós, ó. Senhor, muito obrigado por esse momento. Muito obrigado pelas mãos que fizeram. Muito obrigado pelo companheirismo da nossa família, Senhor. O Senhor continua nos abençoando, dando... Benção do céu para nós, Senhor. Benção e também aqueles que estão vendo esse vídeo. Mão de Senhor Jesus Cristo, amém. Amém, Senhor. Aí, ó. A Sara hoje que teve o privilégio de agradecer para nós, ó. E agora é degustar, né? Vamos fazer a fila aí, ó. Quer champignon? Champignon, isso aí, ó. Champignon não, menino. Isso é palmito. Champignon é... Champignon é negócio, né? Cogumelo. Cogumelo. Aqui não, o que nós comemos é palmito, pupunha. Lá do alto, o mutum preto, ó. Aqui é raiz. A minha tia. Eu gosto de palmito, é margoso, gente, também. Aquele palmito assim do... Brejaúba. Vocês sabem, né? Você que já morou na roça, aquele palmito de espim. É o famoso brejaúba. Tem até um ditado, né? Qual que você prefere? Fazer isso ou abraçar a brejaúba? Né? Que é um palmito cheio de espim. Olha lá. A Leide... Já fez seu prato, Leide? Não, né? Não. Vou vir um óleo. Então, vamos deixar os meninos primeiro ali, ó. Depois nós vamos. Esse momento é um momento muito bom, hein? E a gente compartilha isso com vocês aí, ó. O melhor que tem é esse aqui, hein? Olha o do almoço. Peixinho frito. Gente, uma bananinha frita é tudo de bom. Gosto demais. Ô, Sara, qual é o nome da mulher lá que te... É a Donaltina. Donaltina. Ó, Donaltina. Obrigado, a senhora, pelo carinho que a senhora tem com essa menina, hein? Ela chega em casa toda feliz ali, falando assim, ó. Aqui, a Donaltina me deu uma broa de melado. Os docinhos foi ela também, Elisada? Foi ela. Deu doce. Aquele docinho de amendoim. Ela mora no Iapu? Muito obrigada, Donaltina. Eu moro em Iapu. No córrego dos portugueses. Aí, ó. Donaltina, lá do córrego dos portugueses, Iapu. Um grande abraço para a senhora. Só sabe assim, Donaltina, fez para os filhos da gente. É a mesma coisa que fazer para nós, né? A gente fica muito agradecida. A senhora já é tipo assim da família nossa aqui, Donaltina. Obrigado, aí. Agora, gente, nós vamos ouvir a música Casinha no Pé da Serra. Quero mandar um grande abraço também para o rei das máquinas de lavar, hein? Lá de Barretos. Amigão nosso aí, assiste o canal Mineiro Capixaba. Um grande abraço. A eatenia no Pé da Serra, com flores pela janela, arte da simplicidade. O horizonte moldura A beleza da pintura Da dona felicidade Para alguém que não conhece Então carece eu explicar Quem daqui um dia sai Esquecer não é capaz E chora para loucar Simples demais Simples demais Basta querer Para viver em paz Na frente um espelho d'água O riacho que viaja Sem parada, sem cansar Com o vento as folhagens Acenam em suas margens Tremulando sem parar Passarada ensaiada E afinada Vem cantar Aqui a natureza calma Como se fosse a alma E a vida deste lugar Simples demais Simples demais Simples demais Basta querer Para viver em paz É um milagre absoluto Sementes, plantas e frutos Recem no colo da terra São tantas cores, enfim Que até parece que aqui Todo dia é brinde Aí gente, ó Simples demais Simples demais Simples demais Simples demais Basta querer Para viver em paz Simples demais Simples demais Simples demais Basta querer Para viver em paz Aí, ó O pai agora Depois do almoço A Sara caçou um docinho O pai vai arrumar um doce Aqui para a sobremesa Agora um caldo de cana Tirar da cana do terreno É isso aí, pai? E todo doce, Hebe Sai da cana Você sabe disso, né? É, ué Que faz é o açuco, ué É, ué Né, leite? É, ué É chupar cana É, né Caldo de cana Não tem o... Eu vou para moer aqui não, né, pai? Tem não Mas na boa tem aí Se Deus quiser Mas a cana é chupada A cana é até mais gostosa É, até mais gostosa Você gosta, leite? Estou lembrando do caldo de cana Da Priscila Lá no Brambila Você lembra, pai? É mesmo, gente Melhor caldo de cana Que eu já tomei na minha vida Brambila Lá no Brambila Espírito Santo Lá onde o... Tem umas pedras bonitas Lá o chalé Refúgio da Vovó Refúgio da Vovó Lá na Priscila É bom demais, gente Pesquisa no Instagram Eu gostava demais disso aqui Do nó, né? Não Da cana Da cana Ah, toda vida Eu não, mas nós chupava até o nó Não, nós meninos também chupava até o nó Lá em casa também nós chupava Perdoava nada, né? Gosta não, Matheus? Eu gosto Vem, Matheus, pegar o... Então, leite O pedaço de baixo é o mais doce, você sabe, né? Que Deus Ô, Eber Tinha época de fogueira Nós fazíamos cana assada Assada? É Colocava no fogo a cana Falava que era assada E dá certo? Ah, não fica bom não, né? Mas menino tudo Isso aqui nós chupávamos, ó Igual marshmallow Marshmallow só é bonito, né? Só no filme, né? Agora pra você comer aqui Deus me lhe Quer não, Matheus? Olha lá Ô, pai, manda um abraço pro senhor José Augusto Da onde? Lá no... José Augusto Paraguaçu Paulista Ele assiste nosso vídeo Família tudo Ele, esposo, filho Senhor José Augusto Lá do Paraguaçu Paulista Tá vendo aí, né, senhor José Augusto? Um grande abraço, senhor Paraguaçu Paulista A família toda lá assiste o vídeo, hein? Brigadão Aqui é no interior também No interior lá de São Paulo Assiste nós todos A família dele Todo mundo lá Aí, ó Nossa, tô docinho, Matheus Pronto, Leidão Faz um terno Fala assim, agora Agora vamos Dar uma Paradinha aqui, gente Olha, enquanto nós almoçamos Nós fomos ali, ó Chupando aquela cana Olha só como tá essa árvore aqui Que ela já mudou Da hora que eu vim aqui cedo Gente, tá a coisa mais linda Amanhã essa árvore vai tá no auge Vou ter que vir amanhã aqui de tarde Pra mim Poder gravar de novo Pra mostrar pra vocês Que ela tá linda, linda, linda Não tem aonde colocar mais linda Olha só Os cachos de flores Coisa mais linda mesmo Deixa eu ver daqui Fazer uma Uma filmagem mais de longe Assim, pegando a casinha amarela Do pé da serra aqui, ó Olha só que coisa linda Meu Deus Como é que a natureza é linda mesmo Nosso pé de pé aqui, ó Show de bola Olha os cachos E ela O ano passado Ela deu flor Três vezes Esse ano Parece que vai continuar Mesma Mesma coisa É a segunda vez agora Oi gente Acabamos de almoçar O nosso docinho Que a Sarah queria Foi a cana, né Nós pôs um cana, né Matheus Nossa, tá bom demais Docinho Docinho A cana caiana, né Docinho É, a hora nós tem que arrumar Uma maca de caldo de cana, né Fazer um caldo de cana Que é a tarde Dia de calor assim E nós tomamos um caldo de cana E obrigado você que nos assistiu aí, gente Um grande abraço pra vocês Hoje nós nem mexemos com a cebola, né Ronaldo É, não deu tempo Nós íamos mexer com a cebola ali, ó Você viu que eu aguei ali Pra fofar a terra Mas não deu tempo hoje não Nós vamos deixar pra outro dia Valeu Um abraço pra todo mundo Tchau Grande abraço pra vocês, ó Até a próxima Assim Deus te permitir primeiramente, hein Tamo junto Fica com Deus